O profissional nada se compara a Facene, isso você já sabe, né? Com uma estrutura de ponta, professores renomados e ensino focado na prática, a Facene tem nove cursos que vão te fazer avançar na carreira e mudar de vida. Vê só! Conhecer a estrutura da Facene foi uma das experiências mais completas que já vivi. Laboratórios com a mais alta tecnologia, hospital conveniado exclusivo, dois centros de saúde, fazenda escola e academia própria fazem da Facene o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. Eu escolhi odontologia, mas você tem mais oito opções de curso que vão te fazer avançar na carreira. Invista em você! Vem ser Facene! Acesse agora facene.com.br e faça seu vestibular online e gratuito. Você pode escolher entre enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia ou medicina veterinária. E se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 993-9201-34. O mercado mudou, invista em você, vem ser Facene. Bora para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente fala sobre a Libertadores da América e como é que fica também a vacina na capital.